Dilatação Pessoal, nós vamos ver o nosso conceito de dilatação. Vamos fazer uma revisão do que nós aprendemos ano passado, né? E nada melhor do que fazer uma revisão do conceito de dilatação. O que seria dilatação? Dilatação é quando você tem o aumento dos corpos, né? E quando isso se dá? Isso se dá quando existe um grau de agitação das moléculas. Essas moléculas começam a se distanciar e ela aumenta a sua dimensão daquele corpo, né? Nós podemos ver aqui nesse exemplo que eu tenho um Zeca que está com um parafuso e está com uma porca presa. E ele não consegue tirar essa porca presa. Ele fica pensando, como é que eu vou tirar isso? Só que tem um amigo dele, um Zequinha, esperto, que estudou física. E falou assim, Zeca, olha só, é fácil nós tirarmos essa rosca desse parafuso. Basta nós fazermos o quê? A gente aumentar as suas moléculas. E como nós vamos aumentar as suas moléculas? Como nós vamos distanciar essas moléculas? Através de quê? Do seu aquecimento. Então ele pega lá aquele parafuso com a rosca e começa a aquecer. Nisso que ele começa a aquecer vai ocorrer justamente a dilatação, que é o quê? O grau de agitação das moléculas e elas vão se distanciar umas das outras. Fazendo com que isso o quê? Aumente a dimensão daquela rosca. E com isso ele consegue o quê? Tirar a rosca do parafuso. Então dilatação é o ato de aumentar um corpo. A dilatação vem do estudo da dilatometria, de estudo da dilatação dos corpos. E a dilatação pode acontecer de três maneiras. Que maneiras são essas? Linear, quando eu aumento o seu comprimento. Superficial, quando eu aumento as suas dimensões. E volumétrica, quando eu aumento em três dimensões. Pessoal, na volumétrica tem uma observação. Também pode ser nos líquidos. Então a dilatação ocorre linear em relação ao comprimento. Superficial, em relação à sua área. E volumétrica, ela acontece nos prismas em três dimensões ou no líquido. Ficamos com essa observação. Então vamos ver a definição de dilatação. No âmbito da física, a dilatação é o aumento da longitude, superfície ou volume de um corpo. Devido o quê? A separação das suas moléculas pela diminuição de sua densidade. Podemos ver aqui que quando nós estamos jogando fogo, estamos colocando fogo no recipiente, o que ocorre? As moléculas começam a se agitar. De tal maneira que elas vão o quê? Se distanciando. Com isso, nós ocasionamos o quê? O aumento desse corpo. Então vamos ver o primeiro estudo, que é a dilatação linear dos sólidos. É a variação de uma única dimensão. Ou seja, eu tenho uma barra de ferro. Podemos ver ali, L0, comprimento inicial, e a temperatura inicial dessa barra de ferro. A ser aquecida, ela vai chegar a uma temperatura determinada, né? E ela vai ocorrer um aumento. Você pode ver que eu tenho ali, ó, o L, né? Ou seja, saiu de L0 e foi para L. Esse aumento de comprimento a gente chama de ΔL, ou seja, variação de comprimento. Nós sabemos que a letra Δ na física representa o quê? Variação. Então, ó, devido ao aquecimento do corpo, o grau de agitação das moléculas, ocorreu o quê? Uma variação do comprimento. Então, nós podemos dizer o seguinte, para fazer a análise da dilatação linear, tomamos como exemplo essa barra, né? Nós vimos lá. Seu comprimento inicial, L0, para uma temperatura θ0. A temperatura elevada atinge ao valor de θ, e que causa um aumento da barra para um tamanho L. Então, isso tudo aqui que ocorreu nesse fenômeno é a dilatação. Característica da dilatação linear. A dilatação linear, nós já vimos que é dada por ΔL. E ela é diretamente proporcional à variação de temperatura, né? Ou seja, como é que eu posso achar isso? ΔL é igual a L0 vezes α vezes variação de temperatura. Ou seja, à medida que a temperatura vai aumentando, o seu comprimento, a sua variação de comprimento também vai o quê? Aumentando. Porque ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Nós temos aqui, pessoal, as fórmulas, ó. L0, que é o comprimento inicial da barra. Podemos ver aqui em cima, ó, L0. O α, que é o coeficiente de dilatação linear. Isso é característico de cada material. Por exemplo, nós temos vários tipos de alumínio. Então, cada alumínio, ele vai ter um coeficiente de dilatação linear, tá? Então, o alumínio que existe na Terra não são todos iguais. Cada um tem uma resistência, outro tem menos resistência. E quem vai determinar essa resistência é justamente quem? Esse α, né? Então, ΔL é igual a L0 vezes α vezes a variação de temperatura. Eu botei aqui embaixo, ó, α é uma constante de proporcionalidade que depende da matéria. E denomina-se coeficiente de dilatação linear, tá certo? Então, quando eu estou trabalhando com a dilatação linear, eu tenho o coeficiente linear α. Por quê? Ele só aumenta numa direção. Tá? Veja só. Eu posso também querer calcular esse coeficiente linear. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Eu vou pegar aqui a fórmula, ΔL é igual a L0 vezes α vezes variação de temperatura. Como eu quero saber o α, eu vou deixar ele em evidência. O α é o coeficiente de dilatação linear. Então, α vai ser igual a ΔL dividido por quem? Pelo comprimento inicial, vezes quem? A variação de temperatura. Não podemos esquecer que a variação é sempre o quê? O final menos o inicial. Como nós estamos nos tratando da variação de temperatura, vai ser o quê? A temperatura final menos a temperatura inicial. Tá certo? Presta atenção aqui também, ó. O 1 sobre grau Celsius é a mesma coisa que eu escrever grau Celsius elevado a menos 1. Isso é a nomenclatura que normalmente a gente usa na fórmula, tá? Essa é a mais usual. Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Pra nós podermos ver. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 até 60 graus. Sabendo-se que a barra a 10 graus tem um comprimento igual a 5,00. Pessoal, presta atenção. 5,000 é igual a 5, tá? Não é 5 mil. Aquele,000 é a quantidade de casas decimais. E que o coeficiente de dilatação linear é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius. Olha a nomenclatura que eu falei pra vocês ali do coeficiente. Ele quer saber a dilatação ocorrida e o comprimento final. Então, é muito simples, ó. L0 é igual a 5, né? O alfa foi dado é 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. A temperatura inicial é 10 graus Celsius e a temperatura final é 60 graus Celsius. Então, jogando na fórmula, nós vamos colocar ali, ó, 5, porque como eu falei com vocês, isso é 5, não é 5 mil. Aquilo ali é a quantidade de casas decimais que eu quero obter a minha resposta, né? Vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. Teve um errinho ali, ó. Ali, em vez de ser menos 6, é menos 5, tá? Depois tem que consertar ali. 60 menos 10, a temperatura final, menos a temperatura inicial. Fazendo essa continha de 5 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. Vezes 5 vezes 10, vai dar 3 vezes 10 elevado a menos 3. Tá certo? Então, ó, a variação de comprimento foi 3 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, e agora no item B, ele quer saber o comprimento inicial. O comprimento, desculpa, o comprimento final. Como é que eu vou achar esse comprimento final? Vai ser o L0 mais a variação de comprimento. Qual foi a minha variação de comprimento? Foi 0,03, ó. Vamos lá. Mais o 5 inicial. Por isso que houve aquela quantidade de casas decimais. Então, meu comprimento final ficou 5,003. Tá certo? Bom, agora nós vamos ver o conceito de dilatação superficial. Dilatação superficial é o fenômeno físico que consiste no aumento das dimensões espaciais. Ou seja, ele aumenta em duas dimensões, como comprimento, altura e largura de um corpo, em razão de uma temperatura. A dilatação superficial é o nome dado ao fenômeno em que há um aumento de área de um corpo, ocasionado pelo aumento de temperatura. É igualzinho à dilatação linear. Também ocorre devido o quê? A variação de temperatura, o aumento de temperatura. E nós temos aqui, por exemplo, agora, nós temos uma área. Tem a área inicial, uma temperatura inicial. E ela, depois do aquecimento, ela vai chegar a uma área. Ali o tesão. E aí eu vou ter ali, aquela parte ali, por fora, vai ser a variação da área. E aqui vai ser a área final. Agora, presta atenção, gente. Como eu tenho o aumento em duas dimensões, o meu coeficiente vai ser o coeficiente superficial. E como é que eu vou achar isso? Eu vou pegar o meu coeficiente linear e vou multiplicar por dois. Então, eu tenho lá, ó. Variação da área é igual à área inicial vezes beta, vezes a variação de temperatura. Para saber a variação da área, vai ser o quê? A área final menos a área inicial, tá? A fórmula é a zero é a área inicial, o beta é o coeficiente de dilatação superficial. E o delta T é a variação de temperatura. Pessoal, essa nossa primeira aula, nós vamos ficar somente na dilatação linear e superficial. Por quê? A dilatação volumétrica, como eu falei, ela tem dois casos específicos. Em cima do sólido e em cima do líquido. Isso vai ser a nossa próxima aula. Um abraço do Jamel.